Transcrição e Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma de 3 zagueiros e estou gostando acho que nosso time está se unindo está ganhando força um está ajudando o outro e a gente tem tudo para fazer um segundo turno agora com vitórias e com bons jogos o Nomo? vários na verdade mas é como o Nomo o Pereira o pessoal o Saka, o Missa o pessoal que joga mais perto de mim no campo e o Nomo por a gente estar perto no vestiário e também Kenta vários japoneses sim, é melhor ter outro brasileiro porque a gente está sendo novidade para nós dois do Japão então é importante ter outro brasileiro ainda mais o Pereira que a gente já jogou junto no Brasil então isso é mais confortável ter alguém que fala português e que está tendo a primeira experiência no Japão então dá para relaxar dá para ter essa amizade mais com o Pereira pela língua e pela gente já ter jogado mais junto sim, estou gostando estou gostando do respeito vejo bastante coisa que em outros países eu não vi sobre o respeito, a educação está sendo muito legal a vida no Japão só é um pouco triste estar sozinho sem a minha família a minha esposa mas tirando isso é tranquilo é uma vida tranquila é uma vida diferente eu gosto da comida japonesa gosto de conhecer lugares aqui no Japão então está tranquilo pretendo ficar mais tempo no Japão eu falo com eles todo dia porque é ruim morar sozinho eu não gosto mas estou adaptando e eu sempre falo com a minha família assim mais à noite porque de manhã a gente treina a tarde é de madrugada para eles então o horário que eu tenho que falar com a minha família é só à noite mas todos estão felizes por mim estar aqui porque é uma experiência muito boa para a minha vida o Japão é um país muito bom de se viver de se trabalhar de se jogar muitas pessoas tem o desejo de vir para cá e graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade então todos estão felizes e assim é só um pouco triste a distância né mas a gente vai vai adaptando e logo vai melhorar a questão do Covid e minha esposa mais para frente a minha família consegue vir para cá porque eles têm o desejo de vir para cá e conhecer o Japão também não dá para fazer muita coisa por causa do do Corona né mas eu procuro caminhar né que eu moro um pouco no centro então tem bastante coisas perto então na folga eu procuro caminhar já conheci alguns lugares aqui em Oita o safári o aquário né já deu para conhecer né então é isso falo com a minha família bastante com a minha esposa com meus pais com a minha irmã e e é isso e vou vou passando um tempo aqui sem eles mas eu gosto de conhecer né gosto de conhecer muito a cultura as os pontos turísticos só que pelo Corona ainda não dá para fazer muita coisa né eu queria fazer mais mas a gente entende o momento né torce para para que melhore para mais para frente tá mais tranquilo o Corona e eu conhecer mais o Japão né e eu já conheci também já fui no Termas e gostei muito aqui lá em Beppu gostei um pouco gostei bem do Termas e eu deu para conhecer e é mais isso que eu faço ah arigatou saiyonara essas já no Brasil mesmo eu já sabia né arigatou saiyonara e aqui aprendi migui hidari ohayou konnichiwa gohan fokusui sempre nos restaurantes né e várias outras é o que mais que eu lembro hum é itadakimasu otuskaraisu sama desu ah e várias outras em campo também é aprendi várias tô fazendo aula de japonês também então tô aprendendo algumas frases por exemplo é watashiwa oita trimita no sakasensho desu então eu tô fazendo algumas aulas de japonês tô tendo a curiosidade o Rico também está me ajudando pra mim aprender um pouco das palavras japoneses e conseguir se comunicar melhor aqui né que a gente nós jogadores como são estamos muitos unidos né que a gente tá trabalhando muito forte pra fazer um um segundo turno agora né com bons jogos vitórias e a gente quer retribuir todo o apoio todo o carinho que o torcedor tem com a gente a gente quer retribuir com vitórias com bons jogos pra dar felicidade a eles e a gente tá muito unido pra ajudar o Eita Trinita o Eita Trinita o Eita Trinita Eita Trinita